Bom dia, senadora. Quero cumprimentar também os nossos parlamentares. Quero cumprimentar os parlamentares do Mato Grosso, Ezequiel Fonseca, Adilto Saquete, os nossos senadores Welton e Blário Maggi. Blário tem uma história interessante no começo da sua carreira política e depois ele pode contar, no momento oportuno, dos 13 que viraram 12, Blário, e nós dois estamos aqui. E visitamos Ezequiel naquela ocasião. Então foi um prazer começar, visitamos ele lá. Ele não fazia parte dos 13, mas ele faz parte daquela história que começou a sua carreira política e nos orgulhou muito no Mato Grosso. Agora, assim, me permite, só para matar a curiosidade, quando eu comecei a primeira candidatura, senadora Anamélia, ninguém acreditava, eu tinha 3% e meu aniversário tinha 63%. E eu comecei lá pela região onde o Guaresc mora, pela região de Cáceres, e subimos no ônibus em 13 pessoas, inclusive a minha esposa, para começar a campanha. Na viagem de uns 4 dias, quando nós voltamos, um desertou, ficamos só em 12. Falei, que caramba de campanha vai ser essa. Mas ganhou o povo de Mato Grosso no fim. E não foi o Guaresc que ia dizer. Não, 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 não. Está aqui com a gente. Eu arranjei o ônibus para a gente ir, eu era vice-prefeito da cidade de Cáceres na época, e depois o senador perdeu um da delegação, mas ganhou o Mato Grosso inteiro. Cumprimentar os produtores na pessoa do meu amigo Luiz Olavo, amigo de mais de 30 anos, também da região de Cáceres, meu amigo particular e um grande representante da classe produtora. Eu queria, senadoras, senadores e parlamentares, apenas corroborar e ratificar o que já foi dito aqui por todos, mas apresentar um quadro dramático que talvez não tenha sido dito aqui, mas que hoje nos afeta muito no trabalho de defesa agropecuária, enfim, no trabalho de impulsionar o setor da pecuária do Mato Grosso, e que pode, se não for tomada uma decisão urgente e rápida, comprometer até o nosso mercado, que é a participação dos nossos fiscais nas plantas frigoríficas. Só para exemplificar, nós tínhamos 41 plantas frigoríficas, foram fechadas aproximadamente 20, e ainda com essas 20 plantas, nós não estamos tendo profissionais para atender os certificados de exportação. Nós tínhamos no Estado um convênio, temos ainda, mas já é quase passado, um convênio em que utilizávamos médicos veterinários cedidos pela Associação dos Médicos, através de um repasse para o Instituto de Defesa do Estado de Mato Grosso, e que cediam os profissionais para atender as plantas frigoríficas dentro do Brasil, mesmo ainda assim, nós tínhamos que ter profissionais para os certificados de exportação, e isso não podia ser feito por esses profissionais da Unimeve. Acontece que esse convênio foi denunciado pelo Ministério Público, e já foi decidido que nós temos que demitir todos os servidores que não são do quadro de carreira, que são os fiscais de convênio. E, além do problema que nós tínhamos agora, nós temos um outro problema a defender e a encarar, que é a questão dos fiscais de convênio que acompanhavam a matança. Hoje, então, se for demitido essas pessoas, nós não temos profissionais para acompanhar a matança, e continuamos com a dificuldade de emissão de certificado, porque só pode ser feito por funcionários de carreira. Então, eu aproveito esse momento, colocar e solicitar aos parlamentares que façam uma intervenção urgente, porque o próprio Ministério está com dificuldade de chamar os concursados, e nós estamos no impasse. Discuti isso ontem ainda com o secretário de Defesa do Ministério, e ele pediu que fizéssemos uma ação paliativa, nós vamos tomar essa decisão, mas ela precisa ser resolvida urgentemente, sob pena de a gente comprometer o nosso mercado internacional, e sob pena de nós não abrirmos exportação para os Estados Unidos e outros países, por falta de profissionais para qualificar essas plantas para exportação. Então, eu queria apenas passar essa preocupação, dizer que, além dessas plantas frigoríficas, nós temos quatro plantas de abate de suíno, seis de avicultura, 43 laticínios que são também fiscalizados e, na mesma condição, um eventual, muito eventual de fiscalização pela precariedade de pessoal. Não vou aqui falar das outras dificuldades financeiras de veículos e a logística do Mato Grosso pela distância que tem, porque já foi dito, mas queria chamar a atenção para esse fato preocupante no momento em que o país precisa tanto da exportação, em Mato Grosso, precisa muito mais pela presença do agronegócio ou da responsabilidade do agronegócio para a economia do nosso Estado. Obrigado pela oportunidade.